Noite cai, a lua brilha, vamos juntos nessa trilha de mãos dadas sem medo Vem pra vega por inteiro E aí pessoal, chega mais, chega mais, chega mais Aí pessoal, locação do EBMW para o nosso próximo filme O que cai debaixo ou não sobe mais Logo após terminar, entregar o filme o som que vem das marquises Segura a onda, essa comédia vai ser top 10, vamos lá pessoal Vem pra vega você também Vem pra vega sem medo Vem pra vega sem medo Vem pra vega você também Vamos juntos mais além Não há nada que te prenda